Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo a mais essa edição do Jornal Toda Hora. Pelo horário de Brasília, o relógio marca 13 horas da tarde. Vamos juntos conferir as principais notícias dessa segunda-feira. Durante a cúpula do G20, lá no Rio de Janeiro, mais de 80 países anunciaram a criação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, uma força-tarefa que promete acabar com a fome do mundo até 2030. A aliança foi lançada oficialmente durante o encontro de líderes do G20, que começou nesta segunda-feira no Rio de Janeiro. O grupo é formado por 81 países dos cinco continentes e se propõe a elaborar e financiar políticas de combate à fome e à pobreza para cada região do mundo. O Brasil e Bangladesh foram os primeiros países a aderir à Aliança. O governo brasileiro ainda não informou onde serão aplicados os primeiros programas da Aliança, que entrará em operação a partir de 2025 e promete acabar com a fome e a pobreza até 2030. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou sobre a Aliança e agradeceu aos envolvidos. Meus agradecimentos a todos envolvidos na concepção e no funcionamento dessa iniciativa já anunciaram contribuições financeiras. Foi um ano de trabalho intenso, mas este é apenas o começo. A Aliança nasce no G20, mas seu destino é global. Que esta cúpula seja marcada pela coragem de agir. Por isso, quero declarar oficialmente lançada a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Muito obrigado. E olha só, 27 milhões de reais do abono salarial PIS-PASEP é liberado para os trabalhadores que não sacaram o pagamento em agosto. Cerca de 30 mil trabalhadores devem receber o benefício. Os trabalhadores com direito a receber o benefício e que ainda não sacaram durante o calendário de pagamento que terminou em agosto, têm agora a oportunidade de receber o benefício. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, serão pagos abonos a mais 30 mil trabalhadores, o valor total de 27 milhões e 700 mil reais. O PIS vai ser pago a 26 mil trabalhadores de empresas privadas. E o PASEP é pago a 5 mil servidores públicos. Neste calendário, o valor do abono salarial varia entre 118 reais e 1.400 reais, dependendo da quantidade de meses trabalhados ao longo do ano base de 2022. O total de abono deste ano foi de 27 bilhões de reais. Os pagamentos, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador, começaram em fevereiro e terminaram em agosto. Mas os valores estarão disponíveis para saque até 27 de dezembro deste ano. A consulta para saber dos valores a receber e o banco de pagamento pode ser feita por meio da Carteira de Trabalho Digital e no portal gov.br. Vamos falar agora sobre o clima. As temperaturas continuam altas na maior parte do Brasil neste começo de semana. Porém, uma nova frente fria deve mudar o tempo no sul do país. Depois de um calorão, no final de semana, uma nova frente fria deve organizar novas áreas de instabilidades sobre o Rio Grande do Sul. Já a partir desta segunda, haverá condições para chuva mais forte e os maiores volumes devem se concentrar sobre a campanha gaúcha, fronteira oeste e sul do estado gaúcho. Em Porto Alegre, a chuva pode vir com força e as rajadas de vento podem variar em torno de 50 a 70 km por hora no litoral. Nas demais áreas do estado, em Santa Catarina e nas cidades do oeste e sul do Paraná, os ventos devem ficar em torno de 40 e 50 km por hora. Em Santa Catarina, o dia deve seguir mais ensolarado. À noite, a condição para chuva fica favorável em áreas do sul e oeste catarinense, assim como nas regiões de divisa com o Rio Grande do Sul. No Paraná, a chuva ainda permanece mais isolada em alguns municípios do sul e sudoeste paranaense. devido ao calor e um pouco de umidade neste início de semana. A maior parte da região sudeste começa a semana com temperaturas em elevação, muito sol e pancadas de chuva associadas a calor e umidade, especialmente no interior e norte de São Paulo, na capital e boa parte do litoral sul e Baixada Santista, ficam sem chuva nesta segunda. Já os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo seguem com a condição para pancadas de chuva ganhando força a partir do período da tarde. Deve chover forte no centro-oeste, desde o sudoeste da Bahia até Mato Grosso. No litoral do Nordeste, sol, calor e chuva passageira. No norte, calor e umidade seguem contribuindo para a formação de nuvens carregadas sobre todos os estados da região. E a Secretaria da Educação de São Paulo iniciou a avaliação de fluência na leitura para os alunos do ensino fundamental. A meta da iniciativa é que 90% das crianças estejam lendo até o final de 2026. Acompanhe. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo começa a aplicar nesta segunda-feira as avaliações de fluência na leitura para estudantes matriculados no segundo ano do ensino fundamental das escolas estaduais. A meta é ter 90% de crianças leitoras até o fim da atual gestão, em 2026. A avaliação será realizada por meio do aplicativo exclusivo do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação e pela plataforma Elefante Letrado, utilizados para a gravação e análise das leituras, avaliando 420 mil estudantes. De acordo com Márcia Bernardes, técnica da Secretaria responsável pela cooperação pedagógica com os municípios, esta será a primeira vez que a educação de São Paulo poderá estabelecer duas comparações importantes de desempenho das crianças do segundo ano. primeiro com os resultados dos alunos do segundo ano, do final do ano passado, com 64 das crianças consideradas leitoras fluentes, em comparação com os resultados dos alunos do início deste ano letivo, que ingressaram na turma em 2024. E essa edição fica por aqui. Eu volto às 14 horas com mais notícias do Jornal Toda Hora. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Márcia Bernardes